Eu canto aqui toda a vida, eu sonho lá Fazendo uma balada, e sentindo profundamente a vida do país Mas não foi mal, isso não vai ser nada Porque comprou uma canção, que vai esquecer o que eu Preciso aliviar meu coração, que vai agarrar o bem O Deus que aconteceu, que eu vou formar a canção Tenta despecer o que eu sou Preciso aliviar meu coração, que vai agarrar o bem O que aconteceu? Vai, vamos, vamos De forma a senhora, que vai agarrar o bem E se enfadar o bem, você quer que eu sou Eu não sei o que você gosta, mas não dá para as boas Você vai ter no fim de lá De quando a senhora, nós vamos fazer E 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 de quando a senhora, nós vamos fazer Obrigado.